E agora nós vamos ver um vídeo enviado por telespectadores aqui do Notícia da Manhã. Veja só as condições de funcionamento do Instituto de Identificação que fica no centro de Teresina, ali próximo à Praça Saraiva. A telespectadora mostra aí a situação do prédio, veja só a entrada para a retirada da segunda via do RG. O Instituto guarda arquivos de todos os anos de registros aí feito ao longo dos anos pelo Instituto de Identificação. Veja só as marcas nas paredes deixadas aí pelas pessoas que vão, registram as suas digitais e acabam tirando a tinta das digitais pelas paredes do Instituto de Identificação. Veja só também a situação das paredes, do teto também praticamente caindo sobre as pessoas que trabalham no local e também sobre aqueles que precisam dos serviços do Instituto de Identificação. É realmente uma estrutura muito precária a do Instituto de Identificação, mostrada nesse vídeo enviado por uma telespectadora do Notícia da Manhã. Desde as primeiras horas do dia muita gente procura essa sede do Instituto no centro de Teresina para tirar o RG ou a segunda via do RG. Nós vamos ao vivo com a Gorete Santos que está no local e vai contar para a gente então qual é a solução, Gorete, para essa precariedade do Instituto de Identificação. Especialmente, como eu dizia, porque guarda aí arquivos ao longo de todos os anos. Todos os primeiros RGs, todos os tempos no Piauí, os primeiros registros são guardados aí e a gente quer saber quando esse prédio finalmente vai ser reformado porque já existe também uma promessa de muitos anos. Gorete, um bom dia para você. Bom dia, Nádia. Realmente uma promessa de muitos anos. Um bom dia a você e um bom dia a todos que acompanham o Notícia da Manhã. O ideal, na verdade, seria uma grande reforma ou a mudança, na verdade, do Instituto de Identificação para um outro prédio. A gente está aqui no pátio, para você observar, é um pátio interno do Instituto de Identificação. A fila que começa lá na recepção, ela se estende até aqui nesse início de manhã. O Instituto foi aberto há poucos minutos. Quem fica aqui, portanto, se chover, fica suscetível à chuva e se fizer sol, também ao sol. A situação é muito precária. Chama a Danilta aqui para a gente tentar mostrar, repetir um pouco daquilo que vocês viram no vídeo mostrado pela telespectadora, para você ter uma ideia primeiro, da longa fila aqui no corredor que se estende até a recepção. Essa sala aqui, portanto, é a sala da emissão da segunda via da carteira de identidade que vocês viram naquele vídeo mostrado pela telespectadora. Olha a situação, Nádia. Os arquivos todos aqui. A outra sala, a situação é muito mais difícil ainda nessa outra sala também de arquivo, né? Porque o prédio, ele tem muita umidade e muitas marcas também de infiltração. Então, é uma situação realmente bastante complicada. Quem chega aqui, normalmente, passa horas também para ser atendido. Muita gente reclamando, na verdade, dessa situação. É muito difícil para vir aqui e conseguir a segunda via da carteira? Muito difícil. É a primeira vez que eu estou vindo, mas está complicada aqui essa fila. Chegou que horas? Chegou 6 horas da manhã, já são 7h10, né? E ainda tem muita gente na frente, na verdade, para poder ser atendida. É a primeira vez que você vem aqui? Primeira vez. Faz muito tempo que está aqui? Faz, desde 6h também. Olha, Nádia, é uma situação que se repete. Normalmente, as pessoas chegam muito cedo. Tem gente que chega aqui antes das 5h da manhã, na verdade, para tentar garantir os primeiros lugares. São 300 cenas que são distribuídas todos os dias aqui no centro da cidade. Essa é a sede do Instituto de Identificação, fica em frente à Praça Saraiva. A gente tem outros pontos também na capital que atendem, mas, por exemplo, quem é de outros estados só pode fazer a renovação aqui nesse prédio. A gente vai conversar, portanto, com o diretor do Instituto de Identificação, está aqui, Francisco das Chagas Pinheiro. Ele que fica, inclusive, ajudando aqui os funcionários a atender todo mundo desde o início da manhã para tentar dar uma celeridade, mas, realmente, a situação é muito difícil. O ideal, na verdade, seria uma reforma ou a mudança do prédio do Instituto de Identificação para um outro prédio. Tem alguma previsão nesse sentido, diretor? Bom dia. Bom dia. Já é uma previsão, sim. Inclusive, há cerca de dois anos nós estivemos lá no prédio, onde seria o funcionamento do Instituto de Identificação, mas ele esbarrou por conta dos trâmites para que possamos fazer a mudança para lá. Foi tudo já acertado e não teve como nós fazemos a mudança cerca de dois anos atrás. Mas já fui informado que logo, logo, vamos nos mudar daqui para que esse prédio seja restaurado. Enquanto isso, como é que fica a situação, principalmente dos arquivos também, dos registros de identificação da população? A gente vê ali em salas que concentram muito umidade também. Esse processo de digitalização, ele está funcionando? É, houve um início de digitalização em torno de 40 mil plantuários. Já convencei já com o senhor delegado-geral que nós vamos dar continuidade à digitalização desses plantuários. Como você viu, eles não têm mais armário para guardá-los. Nós estamos botando lá e empilhados um sobre o outro, porque não tem mais condição. E agora vem a modernização e precisamos também nos enquadrar a ela. E a digitalização, com certeza, será preferenciada. O professor Gastei também é que a demanda aqui de pessoas, na verdade, é sempre maior, né? Na verdade, do que a capacidade do estudo. Olha, é sempre assim. O fato é que muita gente, principalmente os idosos, eles deixam, que é aquela prova de vida, eles deixam por último dia. Você tem ideia, eles chegam do banco, o banco recusa, eles vêm para cá querendo a carteira de imediato. Mas o Instituto de Edipação, ele tem um atendimento no Parque Piauí, tem no Diceu e tem um shopping de cidadão no Rio Puti e o outro lá na ladeira do Uruguai. Então, fazendo a emissão de primeira e segunda via nesses postos. E aqui do Instituto, na sede, nós também estamos fazendo a emissão da primeira e da segunda via da carteira de identidade. Muito obrigada, então, ao Francisco da Chagas Pinheiro, ele que é diretor aqui do Instituto de Identificação. Só reforçando, Nádia, portanto, os outros pontos também da cidade, onde as pessoas podem fazer a primeira ou a segunda via da emissão do registro de identidade. Vamos, portanto, a eles. Aqui, no Parque Piauí, na Praça da Integração, antigo CCU, lá na região sul da cidade. O outro ponto é a zona sudeste, esse, portanto, é o mais novo, fica na rua Doutor Pedro Teixeira, no bairro Renascença. Para quem não conhece muito a região, é o mesmo complexo onde fica o 24º Distrito Policial. O outro, na zona norte, mais conhecido da população, que é o Espaço da Cidadania, que fica no Shopping Rio Puti. E mais um na zona leste, também o Espaço da Cidadania, que fica na ladeira do Uruguai. Mas é aquilo que nós informávamos. Quem é de outro estado, na verdade, só pode fazer a segunda via, só pode conseguir a segunda via aqui nesse prédio da Praça Sarai. Obrigada, Gorete. Então, a expectativa é que se saia logo para que o prédio seja reformado. Daqui a pouco a gente vai conversar aqui com o secretário Rubens Pereira da Segurança. Vamos colocar também esse assunto com ele, mas já na certeza de que a secretaria, mais do que ninguém, tem a intenção de que essa situação seja resolvida. O governo do estado, de uma forma geral, e que as pessoas também que possam procurar outros locais, procurem. Deixa esse local aí que já fica muito sobrecarregado também de pessoas, procurando para essas pessoas que realmente precisam, que vêm de outros estados.